A senhora acreditava que essa feira iria sair e a quantidade de pessoas que estão presentes aqui hoje? Sim, eu acreditava, sabe por quê? Porque a prefeitura deu uma força boa, viu? Ela deu muita força, fez várias reuniões e a gente confirmando que dá certo e vai dar certo, porque para o primeiro dia teve muita gente, foi muito bom, a minha verdade mesmo não foi muito não, mas tudo pela primeira vez sempre é assim, tudo tem que ter a primeira vez, daí vai caminhando, né? Aí o povo vai tendo mais conhecimento, a feira vai crescendo, vai se organizando mais e as coisas vão melhorando. Por ser a primeira feira, a senhora esperava essa quantidade de pessoas? Não esperava essa quantidade toda não, não esperava a quantidade não, tem muita gente, viu? E muita vendagem, o povo vendendo muito, não esperava acontecer assim não. Então qual é o recado que a senhora dá para, principalmente para os feireiros e para os feirantes que estão negociando aqui na nossa feira? Sexta-feira a senhora vai estar novamente aqui? Vou sim, oxe, eu dou o recado a eles que eles voltam e sempre se animam, convidam mais gente, que a feira não pode parar, ela tem que crescer, casinha tem que ser valorizada, a gente, nosso município, tem que dar valor ao nosso município, não é carregar o dinheiro lá para fora, não tem que ficar na cidade. Tchau, tchau.